Terceira vez tentando gravar esse vídeo não dá, só que hoje vai dar certo, hoje vai dar, hoje nada vai impedir, sem ser aquele segurança ali. Estamos aqui em São Caetano, 40 graus na sombra, aqui na cidade do meu amigo burguês, só que não, tá rico agora, moro em São Caetano, eu moro lá no gueto lá na Bahia, hoje ele escolheu 540 Flip do Luiz Eduardo, tá aqui o print aqui ó, 540 Flip, no outro vídeo vocês cobraram que eu coloquei o print, então agora tá aqui né, e é isso, agora confere aí 540 Flip, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, bairro. Então rapaziada, esse aí foi o 540 Flip, já deixa aqui nos comentários aqui do vídeo Qual é a próxima manobra que vocês querem, aí a gente vai tentar dar um jeito de acertar Lembrando que tá valendo tudo, mano, trick no solo, tanto como trick no corrimão, na transição, na escada Qualquer obstáculo, na sala da casa, clica aqui embaixo no gostei se você gostou do vídeo Se você não gostou, clica do mesmo jeito, mas deixa um comentário, né, explicando por que não gostou Lembrando que, mano, na hora de vocês falarem as manobras, logicamente, né, uma manobra possível, né Não vai comentar aí da backflip, crux, no corrimão descendo, por que não dá, né Só o Jackie Chan Só eu Aí eu não filme essas coisas, eu faço off-line Você quer deixar um recado? Quero Quero agradecer o SkitsDBR que me mandou a camiseta que eles fizeram do canal deles Valeu Vou deixar o link aqui, se você quiser dar uma olhada lá, dá pra comprar e tá bem da hora E é isso aí, valeu Tamo junto Até a próxima The Skits